O Datafolha publica nova pesquisa sobre o segundo turno da eleição presidencial no fim da tarde de hoje. Há alguns números dessa pesquisa, que foi feita entre os dias 13 e 14 últimos, portanto, já está com a defasagem de cinco dias, quando já pudemos ter registrado alguma mudança no quadro. O último debate entre os candidatos Lula e Bolsonaro, no último domingo na TV Bandeirantes e Cultura de São Paulo, juntamente com o UOL, óbvio, não foi alcançado pela pesquisa, o que já é um motivo para justificar a possível defasagem dos números que vierem a ser apresentados. Mas outras pesquisas ainda serão publicadas até a véspera da votação, no dia 30 próximo. Pelos números conhecidos da pesquisa de hoje, 27% dos entrevistados disseram que votarão em Lula pelo seu projeto social. E 27% também disseram que votarão em Bolsonaro pela sua imagem pessoal.